A gente começa o JSD de hoje com a prisão em flagrante de um estelionatário. Até aí tudo bem, só que para fugir da polícia o homem algemado pulou de cima do viaduto da GO 080 na saída para Nerópolis. As imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis mostram o momento em que o homem corre algemado em direção ao viaduto. É nessa hora que ele pula do viaduto da GO 080 com a avenida Perimetral Norte em Goiânia. O homem de 24 anos tinha acabado de ser preso em flagrante no momento em que ia aplicar mais um golpe. Esse outro vídeo feito por populares mostra o suspeito caído no chão com algemas. O cara pulou algemado na minha frente. De acordo com a polícia o homem agia de duas formas. Ele anunciava na internet o veículo para aluguel com valor bem abaixo do mercado. O suspeito pedia R$ 1.500 de calção, a pessoa pagava e ele não entregava o carro. Ou então, após o pagamento, ele levava o veículo. Assim que a vítima saía com o carro, ele acionava um dispositivo de bloqueio. O suspeito voltava para desbloquear o automóvel, entrava dentro do carro e fugia. Em algumas outras vítimas ele utilizava de outro nome para poder receber esse dinheiro online. Quantas pessoas já apareceram vítimas desse indivíduo? Apareceram já quatro pessoas qualificadas, mas existem outros registros que podem chegar a mais de dez vítimas. O homem foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para o hospital. De acordo com a polícia, ele teve fratura na perna, braço e escápula. Segundo o comandante do 30º Batalhão, a ficha criminal dele é extensa. O suspeito estava preso por furto e foi beneficiado com um alvará de soltura no mês de março.